Safadão Ei Enquanto chamam atenção com chão Tom Resolvo com realzinho de tom 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 Tentão me hackear mas não tem jeito é tudo fake Com uma dose do meu beijo Mata sua sede Não tem no mercado Outro igual Eu sou original Tom Tom Quem tem o dom Faz o bumbum descer no chão Tom Tom Chamando gráfico ela aguenta a Pressão Tom Quem tem o dom É Jério Smith safadão Tom Tom Desse jeitinho Vamos assim, vamos assim, vamos assim Vem, 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 é o que que chama Tem, tem gente que tenta mas não tem As manhas pra fazer tão bem Tom, 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 tom Ei, e quando chamam atenção com chão, tom Eu resolvo com réus e de dom, 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 dan, dom, dan Tentam me raquear mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijomado a sua sede Não tem no mercado outra igual Eu sou o original E dom, 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 torão, torão, dom, dom, torão, torão Chama no grave que ela aguenta a pressão Quem tem o dom faz o bumbum descer no chão Chama no grave que ela aguenta a pressão Quem tem o dom é Jay Smith, safadão É safadão em Jay Smith, safadão